Oi professor, tudo bem? A gente é o grupo 4, a gente vai falar um pouco sobre o livro Aventuras Empresariais. A gente escolheu decorrer um pouco sobre cada capítulo no texto, a gente foi um pouco mais específico em alguns que a gente achou mais interessantes, mas aqui a gente decidiu percorrer todos os capítulos dando aí uma ideia sobre eles. O primeiro caso contado pelo autor no livro diz respeito à queda das bolsas de valores no ano de 1962. A queda foi a maior desde a hoje em dia famosa crise de 1929 e teve diversos fatores agravantes, como a rápida divulgação de notícias pela mídia, que levou ao pânico em diversos acionistas, que acabaram piorando a situação ao gerir suas ações da maneira incorreta. Toda a situação só foi remediada dias depois devido àqueles que conseguiram manter o autocontrole e gerir suas ações sem causar mais desistabilidade, mostrando dessa forma que uma importante característica para o investidor é a capacidade de agir de maneira controlada e calma, mesmo quando sob pressão, característica que também é muito importante para empresários e até mesmo funcionários de qualquer empresa em qualquer setor. Ok então, meu nome é Hector, esse é o resumo de Aventuras Empresariais. Eu vou falar primeiro sobre o capítulo 2. Esse capítulo 2 foi apresentado em detalhes no texto. A gente resolveu detalhar ele porque ele é um capítulo muito relevante do ponto de vista de fornecer lições para quem busca aprender algo com o livro que vai ser lido, para quem quer uma resenha antes de ler. A gente acredita que com a história do Edson você consegue tirar várias histórias como foi apontado ali naquele texto. A gente falou sobre previsões futuras, controle de qualidade, que nem sempre o marketing pode ser bom, que pode ter um efeito contrário do marketing, que a gente explicou que o marketing ali naquele caso, depois dos defeitos de fábrica, foi algo ruim, pois gerou muita expectativa e não foi atendido. E a notícia sobre os problemas se espalharam mais rápido do que seria o normal. O segundo capítulo que eu vou falar é o capítulo 3, sobre o Imposto de Renda Federal. Nesse capítulo ele foi apresentado um breve resumo do Imposto de Renda nos Estados Unidos e aí ele foca, ele começa fazendo um resumo de como que existiam os impostos, ele fala que os impostos só existiam na época das guerras e aí foi só recentemente, por volta de mil, ali do século 19 para o 20, perdão, século 18, 19 e 20, que foi surgindo as várias formas de impostos que a gente conhece, ou seja, o imposto foi tomando a cara como a gente conhece atualmente. E aí o capítulo ele trabalha nas principais contradições que o sistema americano de impostos tem, que visando a equidade acaba gerando várias injustiças, ao mesmo tempo que os mais ricos, que são as pessoas que tem dinheiro para pagar os especialistas em imposto federal, conseguem se evadir de pagar o que seria devido. Então a principal reflexão sobre esse capítulo é como dispositivos e regras complexas são sujeitas a falhas, porém eles são difíceis de substituir, porém como dito no livro, problemas complexos, no caso uma sociedade complexa também precisa de soluções complexas. No capítulo 4 do livro Aventuras Empresariais é tratado o caso da empresa Texas Golf onde é explicado melhor como se dá a prática de insider trading como a mesma começou a ser inibida nos Estados Unidos. Em 1959 a empresa Texas Golf inicia levantamentos geofísicos perto de Toronto, no Canadá, em busca de jazidas de minério de zinco. Após um funcionário confirmar que na região realmente existia uma anomalia que possivelmente indicava uma jazida de zinco, o mesmo repassa informação a seus superiores através de um relatório. E em 1959 o seu superior já inicia a movimentação na bolsa de valores através da compra de 300 milhões da empresa Texas Golf. Após diversas movimentações que foram ocorrendo através desse período, as riquezas já criadas pela empresa foram multiplicadas através do sistema financeiro. O caso foi levado à justiça pela SEC, a Security and Exchange Committee, e em primeiro momento foram inocentados todos os envolvidos nas ações. Porém apenas em 1968 o Tribunal de Recursos do 2º Circuito dos Estados Unidos reverte a decisão judicial, tornando assim um marco o caso da empresa Texas Golf, iniciando uma verdadeira prática e inibição contra as práticas de insider trading. O capítulo 5, também apresentado com maiores detalhes no texto, nos apresenta a história da Xerox Corporation, bem como o desenvolvimento da tecnologia de fotocópia, ou xerografia. Inicialmente, a tecnologia teve uma certa barreira com a população, pois muitos acreditarem que realizar cópia de documento seria um roubo ao autor. Mas entre as décadas de 50 e 60, devido à economia de realizar a cópia de um documento gerava, temos uma alta demanda de venda da 1914, a primeira fotocopiadora totalmente automática. Devido aos recordes que a Xerox estava atingindo, decidiram retribuir para a comunidade. Com isso, realizaram investimento em faculdades que os apoiaram e a Organização das Nações Unidas, fazendo com que muitos políticos conservadores criticassem a companhia, bem como receberam cartas ameaçando a retirada das máquinas de diversas empresas, sendo esse período considerado como de baixa para a empresa. E no final da década de 60, a Xerox começou a perder liderança tecnológica, devido a imitações baratas que os concorrentes produziam, mas deram a volta por cima com a inauguração do Xerox Palo Auto Research Center, ou Xerox Park, sendo considerado como um dos lugares mais sagrados para a tecnologia, com o surgimento dos computadores pessoais, interfaces gráficas de usuário, padrão Ethernet e o mouse. No capítulo 6, Tornando os Clientes, são as corretoras Aira e Winston Bean, tinha uma grande cliente chamada Alliant Crude Vegetable Oil Rethylene Co., a qual fez uma grande negociação de commodities por meio de contrato de óleos de semente de algodão e óleo de soja. O que não era esperado era que não houvesse a entrega e os recibos fossem falsificados, o que foi uma grande descoberta posterior, deixando essas duas corretoras em uma grande dívida, principalmente a Aira. Então, a Aira deixou de atuar no mercado financeiro, pois a sua associação foi revogada. Então, o que aconteceu? Houve um acordo entre a Bolsa de Valores e essa corretora, porque a Bolsa de Valores temia se esse ocorrido, né, somado à morte do então presidente Kennedy, o mercado de ações tivesse um colapso ainda maior, fazendo com que os clientes, né, que fossem, que já são considerados sãos, não fossem afetados pela escolha da corretora. O capítulo 7 foi um dos escolhidos para ser mais detalhado na parte de texto do trabalho. Nele, o autor fala sobre um grande esquema de fixação de preços e combinação de vendas entre cerca de 29 empresas do ramo de eletricidade nos Estados Unidos e os desdobramentos dos julgamentos após a descoberta de tudo. Além disso, o capítulo tem um foco maior na General Electrics, que era a maior dessas empresas. A GE contava, além de tudo, com problemas de comunicação internamente, que levaram a desentendimentos entre funcionários e o agravamento de toda a situação legal. Após a leitura, fica a lição do quão importante é a comunicação para qualquer tipo de empresa e como, por isso, ela deve ser sempre a mais precisa, clara e direta possível, sem margem para duplas interpretações e mal entendidos. O capítulo 8 do livro Aventuras Empresariais trata do caso da empresa Piggly Wiggly, que foi a primeira empresa sendo um supermercado self-service com esse conceito patenteado, sendo que antigamente, antes da empresa Piggly Wiggly, as lojas de conveniência dos Estados Unidos possuíam um funcionário que apenas entregava para os compradores os itens que lhe era solicitado. A empresa começou sua atuação no sul e meio oeste dos Estados Unidos e começou uma rápida expansão em 1920, porém com algumas franquias que foram falhas em Nova Iorque em 1923. Tendo os especuladores da bolsa de Wall Street notado essa falha nas franquias em Nova Iorque, foi iniciada uma bear raid, que pode ser descrito como um ataque a alguma empresa, no qual a queda dos valores dessa empresa na bolsa de valores geraria um lucro para os especuladores. Portanto, todas as ações tomadas por essas pessoas foram para que os valores da empresa caíssem na bolsa de valores. O fundador da empresa, Clarence Saunders, revida todos esses ataques ao ir ao público e informar que compraria todas as ações da empresa. Para isso, ele adquire dívidas enormes com os bancos, porém ele consegue recomprar 98% de todas as ações da empresa. Mas com isso, ele gera uma grande dívida. E apesar dos valores na bolsa de valores da empresa subirem exponencialmente, a situação não foi sustentada e os especuladores novamente chamaram atenção para o fato de que a empresa passava por uma má situação financeira. Os especuladores de Wall Street, então, conseguem negociar prazos maiores com os bancos. Assim, evitam todas as perdas que teriam nesse contra-ataque de Saunders. E alguns anos depois, Saunders é obrigado a declarar falência. No capítulo 9, Outro Tipo de Vida, nós temos o funcionário público David E. Lillenthal, que atuou fortemente durante o governo Roosevelt e foi intitulado como o primeiro presidente do Conselho Administrativo da Comissão de Energia Atômica, AEC, sempre com uma postura muito firme ao engajar a conscientização do uso de energias nucleares. Em 1950, David decide sair do seu cargo público e se aventurar dentro do setor privado, dando uma virada na sua vida. Atuou diretamente em Wall Street, em uma empresa específica chamada Minerals and Chemical Corporation of America, como diretor. Dentro da sua atuação dentro do setor privado, pôde contar com algumas publicações, dentre elas uma muito polêmica, chamada Grandes Empreendimentos e uma Nova Era, na qual ele demonstrava a importância das grandes empresas para o crescimento das pequenas, fazendo com que houvesse um incentivo para que as mesmas se preocupassem com causas como a pobreza, a lazer, dentre outras causas. David decidiu, então, fundar a sua corporação Development and Resource Corporation, com o objetivo de apoiar países em desenvolvimento para criarem programas sustentáveis no âmbito público. No capítulo 10, temos uma visão do autor sobre o mundo dos acionistas, em que muitos consideram como as pessoas mais poderosas das companhias, mas em visitas e reuniões anuais de grandes nomes como AT&T, General Electric e a Radio Corporation of America, Vemos que, na verdade, a diretoria evita o levantamento de questionamentos, falando somente sobre o ótimo desempenho da empresa, bem como agendando as reuniões anuais em localidades estratégicas para que nem todos os acionistas compareçam. Brooks nos mostra dois tipos de acionistas, os amadores e os profissionais. No caso deste último, temos como exemplo a senhora Soss, que presidiu uma organização de mulheres acionistas, e durante a reunião da AT&T, levantou o ponto de que alguns diretores da empresa necessitariam de alguns exames psiquiátricos, após levantar o questionamento de falhas que ocorriam na companhia, enquanto a diretoria buscava manipular a situação. Capítulo 11, com a testoria de Hugelmuth. Ele era um engenheiro que trabalhava na área de trajes espaciais da Goodrich, até que a Latax entrou em contato com ele, oferecendo uma vaga também para o departamento de trajes espaciais. Ele aceitou essa oferta e notificou a Goodrich sobre isso. A Goodrich, como ficou sabendo, informou a ele sobre as clausulas de segredos comerciais que ele havia concordado e que isso poderia recorrer a uma ação judicial. E essa ação judicial, de fato, aconteceu. O Hugelmuth foi levado ao tribunal e essa situação ficou conhecida popularmente. Na verdade, as pessoas tinham medo do que poderia acontecer com elas, porque elas trabalhavam também, principalmente cientistas, eles trabalhavam, sabiam segredos comerciais sobre as empresas, e eles tinham medo de ficar presos ao mesmo emprego pelo resto de suas vidas, sem possibilidade de troca por causa de questões judiciais. O juiz levou em consideração para esse julgamento um texto que faz a comparação de um réu nessa situação com um cachorro que a gente não conhece. Até que um cachorro morda alguém, a gente não pode dizer que ele é feroz. Por isso que o título é uma mordida sem compromisso. Esse cachorro poderia dar uma mordida sem compromisso para que ele, então, pudesse ser descrito como um cachorro feroz. E isso vale também para um réu nessa situação. A gente não pode julgar uma pessoa por um crime que ela ainda não cometeu. Mesmo que haja evidências ali sobre uma possível intenção de roubo de segredos comerciais, essa intenção viria da látex e não do Hugelmuth. Dessa forma, então, ele foi liberado para poder conduzir os seus serviços na látex. O capítulo 12 descreve uma mobilização a favor da Libra esterlina. Especuladores começaram a atacar a Libra. E isso causou uma mobilização nos bancos centrais para defender ela devido ao seu histórico e tempo de existência. Em 1964, a Gran Brechtagne tinha um déficit comercial muito grande. Então, era previsto uma desvalorização da Libra esterlina. Essa movimentação também descrevia uma ameaça ao campo internacional. Isso fez com que outros países começassem a comprar Libra para tentar manter o valor. Mas isso não conseguiu se manter por muito tempo e, eventualmente, em 1967, a Libra foi desvalorizada. Mas isso não conseguiu se manter por muito tempo e, eventualmente, em 2016, a Libra foi desvalorizada.